Fala galera, aqui o Faleu, o Peck, estejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Xumilaps, junto com o moço Mike Fala galera, aqui o moço Mike, junto com o moço Gutin Fala galera, aqui o valor Gutin, bão? Bão Gutin, bão E moço, no episódio de hoje galera, a gente tem várias e várias coisas pra fazer, uma coisa na verdade é resumida a um problemão que o Gutin acabou causando Ah, nem Gutin, só causa pobreza E o que acontece, antes de você falar, antes da gente conversar e falar sobre esse problemão, o Gutin vai explicar pra vocês o que aconteceu A gente tem que dar o resultado sobre aquele sorteio, concurso, não sei como dizer, que você fez no episódio anterior pra decidir o nome do seu ursinho, né Mike? Sim galera, pra quem não sabe esse ursinho aqui, eu roubei no episódio que a gente foi na casa do Robert Simpson, que vai estar na descrição, na playlist do Xumilaps 2, que é bem legal né moço? Sim, é o segundo episódio, no caso de Viajando por Dimensões, esse episódio que a gente fez isso Sim, e eu roubei dele e queria meio que dar um nome pra ele, então eu pedi pra vocês galera pra comentarem aí, e o comentário com mais curtir vai ser decidido o nome desse ursinho aqui moço E qual foi? O comentário, na verdade os comentários, porque tipo, foi vários e vários comentários, é o comentário que o ursinho iria chamar Mike Freddy Freddy, é um bom nome moço, porque a gente gosta bastante do jogo Fire Nights at Freddy, que é daquele urso lá no animatronic do mal Sim Esse aqui é meio que tipo um filhote dele né, tipo aqueles bonequinhos que ficam na mesa, bem legal Gostei dele Ô o Gutinho gostou hein Você gostou hein Gutinho, você gostou do Freddy? Gostei Então, já aguardo o Freddy que ele vai ser o seu companheiro Mike nessa aventura, muito obrigado a todo mundo que sugeriu os nomes né E também obrigado pela galera que tá dando um feedback excelente na série, vocês estão gostando demais, tem muita gente falando que o Xumilaps parece um desenho animado Porque cada episódio tem uma aventura diferente, é bem divertido Sim Na descrição do vídeo, como o Mike falou galera, tem aqui no terceiro link, é playlist Xumilaps, clica lá que você vai pra playlist do Xumilaps e lá você pode conferir todos os episódios Cada dia é um episódio novo, de uma nova aventura, muito legal que a gente participa aqui né Eu tô gostando bastante de gravar a série também galera, mais que esse feedback que você tá dando, você tá muito divertido, tanto pra mim e aposto que pra vocês também tá muito legal Enfim, mas o que o Gutinho fez, que a gente, meio que um problema que ele causou Então, Gutinho explica pra gente o que que você fez no meio tempo entre o episódio de ontem e de hoje Então galera, eu fui no banheiro né, testar a privada nova Você vai ficar assim com ele? Eu colher no olho no olho Eu gosto de conversar no pônio Ok então Eu fui testar e caguei muito Entupi a ideia privada inteira E todo o sistema de encanamento do Xumilaps entrou em falência O meu cocôzão entupiu tudo Ah não Gutinho, pelo amor de Deus Ai filha da mãe Sandra hein A gente devia, sei lá, selar o Gutinho, trancar ele hein É, mas aí que tá, eu tenho uma dúvida, a galera tá perguntando se o Gutinho a cabeça, por onde ele caga hein galera Sinceramente, peraí, eu tenho que fazer um teste Eu quero, eu tenho uma teoria Mike, eu tenho uma teoria na minha cabeça Que o Gutinho tem... O que que tem? Vem aqui ver Ele tem um orifício ali Ali galera Ih, tá com vergonha Não para de dar risada de mim, deixa eu cagar em barra Acho que eu vou fazer uma calça pro Gutinho O Gutinho tem um buraco ali embaixo galera, que eu acho que nosso plano Mike seria selar isso aí Mas enfim moço, resumindo Vamos, vamos, vamos resumir a história Gutinho no último episódio Ferrou tudo com aquele negócio do brinquedo A gente teve que parar e dar uma pausada Na nossa, na nossa estratégia de lançar os brinquedos do Tazer Craft E agora, é, a gente tem que chamar algum encanador Alguma pessoa que conserte o sistema de encanamento da fábrica inteira Porque o Gutinho, enfim, fez esse cocôzão aí E se não consertar, o Gutinho vai poder usar o banheiro A gente vai poder usar o banheiro A fábrica vai ficar sem, 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 sem solução Entendeu? Entendi, mas eu tive uma ideia O que? A gente pode programar um portal pra, sei lá, encontrar o melhor encanador, sei lá, do mundo E ajudar a fazer, a consertar o Chumelabs É uma boa ideia Eu acho que é bom mesmo, hein? Você acha? Acho Mas, ó, mas então, Mike, é o seguinte Vamos então lá pra sala de portais o mais rápido possível, galera O Conlon ainda não mobilhou aqui a sessão com os videntes que a gente acabou comprando, né? Ele ainda não fez isso Eu acho que ele ia fazer um lobby, hein? Tipo, deixar esses pianos aí pra receber revisita e tudo mais, hein? É verdade, hein? Mas enfim, moço Vamos pra lá então Você consegue programar realmente pra conseguir achar um lugar e dessa vez não ferrar tudo? Porque, ó, ó, vamos só recapitular A gente tinha que ir pra Chumelabs, fomos pra dimensão do Simpsons Tínhamos que ir pra Chumelabs, fomos pra dimensão do Bob Esponja Tínhamos que ir pra uma pizzaria, fomos pra pizzaria do Five Nights at Freddy's A única coisa que você acertou foi o mercado no episódio anterior E o lugar pra comprar alguma coisa no Ikea Quando a gente fez as compras das novas mobílias aqui pra fábrica Então, moço Eu andei a estudar matemática e acho que agora eu tô bom, hein? Mas você acha dessa vez, Mike, que vai dar certo? Você tem certeza? Eu acho que vai, hein, moço Porque eu andei a estudar matemática e eu tô melhor Bom, vamos torcer Tomar, hein? O Guttin da Tessinha é muito bom É bom, né? Ele vai em zigue-zague nem um maluco, né? A galera tá falando que o Guttin só de andar é divertido Pior que é divertido mesmo ficar observando ele andando Mas, moço, configura aí o portal pra gente poder ir pra algum lugar Que mostre pra gente aonde tem o melhor encanador possível Do planeta Terra? Sim, do planeta Terra O melhor encanador possível O maior, o melhor, o grandioso encanador Programando aqui... Aí, pronto Programou? Esse aqui é bom, hein? Tomara que esse cara consiga resolver seu problema, hein? Sinceramente Tomara mesmo, hein, Guttin E um médico também, né? Porque, pelo amor de Deus, nascer de novo também, hein? Eu acho que a gente tem que selar o Guttin, trancar, diminuir esse buraco aí, hein? Eu acho que tem que dar um jeito de aumentar ele pra gente poder entrar dentro dele, enfim Isso aí é pra outro episódio, né, moço? Mas vamos lá Então, na contagem do 3, a gente sai correndo e pula em direção ao portal pra gente ir lá pra coisa Mas, Mike, tem certeza? Tudo certo? Tenho certeza, tudo certo Eu vou jogar esse buraco de pão aqui Se o pão atravessou o portal Ele sim vai atravessar, Mike Atravessou Aí, ó Então tá tudo certo Pode ir? Pode 3, 2, 1 E vai Fui Que que é isso? Que que é isso, moço? Ah, Mike, encanador, moço O Mário O Mário é o encanador? A gente tá pequeno Mas por que a gente tá pequeno, moço? Porque a gente tá no mundo do Mário Que massa Mas, ao mesmo tempo, ruim Guttin, eu tô quase do seu tamanho agora, hein? Nossa, galera Vocês tão bonitos, hein? Caramba Esses parecidos, meu cocôzão O que que cê tá achando sobre o Mário? Você não vai Tudo Antes de conversar com o Guttin, desse jeito Mas, moço Ai, Mike Quando cê falou encanador, Mike Você deve ter automaticamente feito o sistema Pensar que era o Mário Porque ele é o encanador Mas o Mário é o encanador? Ele tem até um jogo videogame? Eu sei, mas não é esse tipo de encanador Que a gente tava procurando A gente tava procurando encanador No encanador mesmo Que vai lá e desentope cano Mas, como é que é o Mário, moço? Bom, normalmente o Mário é Ah, não Peraí, que não é o armário? O Mário tá atrás do armário, não Peraí, ô Mário, você tá atrás do armário? Ô, Mário Ô, Mário Tá atrás aí? Mas o Guttin tá brigando com o bicho, Mike Meu Deus, Guttin Calma, Guttin Nossa, Guttin Calma aí Matou o Gumba Calma aí, Guttin Calma aí, vamos conversar Mário, seguinte Ajuda a gente, por favor, por favor Eita, olha aqui, Mike Ele falou uma coisa Será que a gente lê com a voz do Mário? Eu não sei fazer a voz do Mário Ah, eu vou tentar aqui Olá, Pequim, Mike Eu sei que vocês estão com problemas Na encanação de sua fábrica Posso ajudar vocês Mas para isso, eu preciso Vamos ler normal, né? Vamos lá Olá, Pequim, Mike Sei que vocês estão com problemas Na encanação de sua fábrica Posso ajudar vocês Mas para isso, vocês precisam derrotar o Bowser E resgatar a Princesa Peach A Peach, aquela cantora? A Peach, sim Não posso fazer isso agora Pois estou fazendo coisas atrás do armário Se é que vocês me entendem Eita, Mário Tô fazendo o que? Consertando o armário? É, a gente já tá consertando, né? Filha da mãe Quando ele não trabalha em encanador Ele trabalha com o titã da Mário, pelo jeito Mas assim, vamos deixar o Mário atrás do armário Ô, Marião Ô, Marião Hein, Coutinho Você quer ficar atrás do armário pro Mário? Você tá percebendo, né? Mas então, Mike Seguinte, Coutinho Para a gente recuperar O encanamento da Shumelabs E o Mário resolver toda a situação A gente precisa salvar a princesa E derrotar o Bowser A gente sabe quem eles são, né? Sei Ok Sabendo isso, Mike Hum, isso aqui é um baú? Acho que é um baú Oi, é um baú, Ian Oi, tem item aqui Vamos pegar isso aqui Rapaz, um shell, um picareto Eu vou botar esse capacete aqui Olha Olha que da hora A gente tem uma... Pera aí, o que esse shell faz? Olha Olha o negócio do Mário, você viu? Olha aqui Caraca, dá dano, hein? Nossa, dá dano mesmo Toma cuidado, Gutinho Não chega perto Ok Moço, então vamos lá É o seguinte, ó Salvar a princesa Para o Mário poder ajudar a gente Ok? Tudo pronto? Ok, ok, tudo pronto Ok, bora lá Vou pegar esse martelo aqui Que o Mário me deu Vamos lá Vamos lá, então Rapaz Moça Olha É muito forte, caramba Vai, vai, Mário Pega o Goomba Boa, Matão Boa, boa, Gutinho Boa Olha que da hora, Mike O que isso aqui faz? Pera aí, o que isso aqui faz? Não sei Tem que quebrar Isso aqui é tipo um bloco Parece um Lucky Block Pra não quebrar Você tá com careta? Tá Olha Olha, deu uma moeda Consegui uma moeda Que da hora Consegui uma moeda, moço Olha, dá pra você dar a cabeça nela também Sério? A gente é bobo, hein Deixa eu fazer um teste Vamos ver aqui Cuida com o bicho, vai aqui Ai, o que aconteceu? Ai, meu Deus do Goomba Calma, calma, calma Caramba, que da hora, moço Caramba, esse mundo do Mário é bem divertido Sinceramente mesmo, hein Bem divertido mesmo, hein Rapaz Olha que da hora Valeu a pena, hein Eu gosto de Mário Valeu a pena, hein Eu também gosto de Mário Cheguei, Bum Toma passagem aqui Mike, o Goomba tá batendo no Gutin Sai daqui Pega ele, Gutin Nossa Nossa, lançou ele, hein Você tá bravo, hein, Gutin? Caramba Tô bravo Rapaz Carme é bosta Vamos, Mike Eu tinha que consertar a bosta dele Vai, pula, hein, Mike Olha que da hora E a moedinha cai aqui do meu lado Que legal Legal, mas meu Deus Ai, meu Deus O Copa-Tropa Rapaz, ele é fortinho Cuidado, meu Deus Nossa, ele é forte mesmo Mike, eu vou morrer, vou morrer Cuidado, cuidado, cuidado Aqui, tô com um coração de vida Tô com um coração de vida, Mike Pelo amor de Deus Caraca Cheguei aqui, tô aqui em cima Caramba, Mike Eles são muito fortes, moço São fortes mesmo Vamos jogar a Shell neles Que é o casco do bichinho Peraí, o que é isso aqui? Peraí, o que? Olha aqui, tem um negócio aqui, ó Vamos vir pra cá O que é isso aqui? Olha, Mike Um dos canos do Mario Será que a gente entra Vai acontecer alguma coisa? Adeus Vamos lá, então Bora Galera Ui, tá aqui o Gutinho, tá aqui Caramba Olha que legal isso aqui, moço A gente entra em outro lugar Vamos subir Gutinho, vai Boa Galera, me ajuda aqui Eu não tenho como pular Nossa Ó, tem que Aperta os botão Peraí, deixa eu chegar aqui Aí, boa Aí, beleza Pula aqui, não tem como pular aqui, né? Acho que não Aperta o botão Ó, aperta o botão Olha, Mike, voltei Nossa, voltou também Cadê o Gutinho? Voltei também Gutinho? Ai, o Gutinho tá que... Aí, voltou Voltou, hein, galera Voltei Demorou, hein, Gutinho Assustei, hein? Ih, meu Deus do céu Ele caiu aqui, hein? Vamos lá, então, Michael Bora continuar o nosso caminho A gente tem que salvar a princesa O mais rápido possível Pro Mario poder ajudar a gente Ih, meu Deus do céu Meu Deus Acertei o Goomba Ó, o bichinho jogou no martelo aqui, moço Eu soltei o martelo, moço Mas olha aí o bichinho aqui Em cima Ai, ai, como que já peguei ele? Eita, eu soltei o martelo mesmo, hein? Tá errando Caraca Que nem esse baú, moço Tá vazio Vazio, pelo jeito que não tem nada, hein? Tem nada Vamos tentar acertar aquele bicho ali Como? Moço, acertou Caraca Foi bom de mira, hein, gente Foi bom mesmo Ih, eu batendo a trava, hein? Vou pegar de volta Ai, tá acertando eu, moço Toma cuidado O último é que é que é longo, Goutinho O último vai conseguir pegar Tô tentando, consigo não Mike, vem cá Vamo pra cá, vamo pra cá, vamo pra cá Ó, eu tinha uma ideia, tinha uma ideia, tinha uma ideia, ó Olha, boa, boa Ih, mano, eu dei esperto, hein? Olha só, botou um monte, hein? Toma cuidado ali, hein? Tem que esperar lá Ai, os cássicos tem que parar Mike, você tem comida pra mim, dá, moço? Tem que ser comida Eu tenho uma parada de carne e porco, ó Boa, o Goutinho tá onde? O Goutinho tá vindo aqui, né? Goutinho, Goutinho, eu sei, Goutinho Vou chegando, galera Ih, Goutinho, vem pra cá Ele tá aqui parado, moço Boa, moço, boa Completo tempo todo o seu lugar Sou, tô nesse bicho aqui Que joga martelo Jubei ele Vou pegar o bicho que mata... Ah, matei o bicho que... Peguei o bicho Olha, mas consegui um lugar que me deixa... Um cogumelo que vai aumentar meu tamanho Sério? Sim, onde você tá? Tô aqui, eu tô aqui do lado, tô aqui do lado Tá vendo o meu nigga aqui? Ah, eu já sou onde você tá Você tá no lugar onde tinha O cara do martelão, né? Tinha uma mão, gente Desci aqui Tomei preso, não tinha uma ideia Deixa agora, moço Como que você vai fazer essa voltar, né? Opa Sim Tô te vendo, Mike Olha, eu tenho um cogumelo grande O que será que acontece se eu comer ele, Mike? Não sei, dessa vez Eu tinha uma ideia melhor Eu não vou comer esse cogumelo Eu vou dar esse cogumelo pro Goutinho O que você acha? Eu também Tô te vendo, é uma boa ideia, hein? Ok, galera Calma aí, tô chegando Goutinho, vem pra cá Quero te dar um cogumelo Deixa eu vir pra cá Calma aí Meu Deus do céu Tem um Gumba vindo pra cima de mim Vem embora Vai embora, Gumba Tô chegando, tô chegando Goutinho Come esse cogumelo E me diz o que ele parece Cadê você, moço? Você subiu aí em cima Eu tô descendo Eu dei consegui descer aqui Eu tô aqui, Goutinho tá aqui Vem cá, Goutinho Vem cá, Goutinho Ih, Goutinho, vem cá Aí, boa Goutinho Come esse cogumelo E me diz o que acontece Ok, calma Goutinho, calma Você tem que saciar Eu sei que você quer o banheiro Mas calma aí, toma Eita, Goutinho Galera, tô grande Rapaz, tá maior que a nossa Vem, Goutinho Vem, Goutinho Vem, que bonita Tá bonitão, hein Vambora, 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 Goutinho Pelo seu banheiro Pelo seu cocô Pega esse cúco aqui Pega a culpa Pela sua bosta Vem Olha Vamos seguir o caminho Ai, meu Deus do céu Pela Sandra Nossa, tem muito bicho aqui Caramba Cuidado, esse bicho é muito forte Goutinho, pega aí, Goutinho Goutinho, você tá grande, Goutinho Aproveita Goutinho Não é todo dia, não Oi Boa, Goutinho Goutinho tá poderoso, hein Essa mandinha que ela faz Qual que é isso aqui, qual que é a melhor desses dois Que eu tenho Nossa, são iguais A espada e o meu martelo do Mario, eles são iguais Ó, moço, agora eu tinha vários e vários caminhos pra ir, hein Rapaz Peraí, eu vou por cima, eu vou por cima Olha, eu derrubei um ali embaixo Ok, vai por cima que eu vou por baixo Ai, ai Derrubei um, boa Deixa eu ver um também Ai, meu Deus Moço, já que você morreu vindo pra lá por cima Vamos vir pra cá Vem por baixo, ó Vamos, hein, tem que o bicho joga o martelo ali Cuidado, hein Peraí, eu tenho um plano, eu tenho um plano Ai, bateu na trave Acertei Nossa Ai, mas eu caí Não Cuidado, moço Nossa Voltei, voltei, voltei Nossa, Goutinho, vamos lá, então Vamos lá, galera, vamos lá Vamos lá Tem um bicho ali em cima Chegou, vai matar ele Ai Ai, cuidado, cuidado Consegui acertar, meu Deus Tem um bicho aqui em cima, eu vou pegar aquele bicho Onde? Ah, eu tô vendo ele Vou pegar ele agora Me ajuda, Goutinho Ai, bati na trave Ai, meu Deus, eu tenho um guba vindo pra cá Ferrou Cuidado, moço, esse bicho é muito forte Nossa, moço, vai, 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 vai Boa, boa, derrubou ele aqui pra cima Boa, morreu Boa, Mike Foi boa, é assim Cara, é bom, né Nossa, Mike, agora tem um... Acertei Acertei Boa, Mike, boa Tem um guba aqui Peraí, quem tá batendo aqui? Peraí, quem tá batendo em mim? Quem tá batendo em mim? Não sei, não sei O Goutinho não, o Goutinho não O Goutinho não bate não Aí, Mike, você tem comida pra mim? Eu tenho dois corações e meio, irmão Você gosta de ir pro Bowser, hein? Ali no castelo, hein? Vamos lá, então Bora Caraca, vamos lá, bora O último desafio, então Vamos Vamos, 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 vamos Mike, tamo chegando Vamos lá, então Vamos lá, bora, bora Tão chegando, tô chegando Vamos, Goutinho Deixa eu chamar o Goutinho aqui Ok, vem, Goutinho Então, deixa eu destacar alguns negócios Tipo esse aqui, ó Ih, que tá batendo ali Goutinho, não Mike, tem que Ai, meu Deus do céu Ai, caramba Caraca Ai, meu Deus do céu Tô morrendo Mike, Goutinho Goutinho, o que é isso, Goutinho? Meu pelo, meu cocô Meu Deus, o Goutinho tá batendo ali Calma, calma, calma Volta, Goutinho Calma Matou Goutinho, matou o Bowser Eita A princesa aqui A princesa tá aqui, Mike A princesa pit Rapaz Nossa, Goutinho, você é poderoso, hein É, galera Tem que entender Rapaz, o Goutinho quis comer o mel do Mario Ficou forte, hein Ficou forte mesmo, hein O Goutinho tem que tentar falar comigo Agora o Goutinho tem que tentar falar com a gente, né Mas, nossa, ó Salvamos o Mike A princesa A princesa é a seguinte A gente salvou você A gente passou por um problemaço Pra salvar você Só pro Mario Resolver o problema de encanamento Que o Goutinho criou Uhum Então Vambora, Mike Vambora, vambora Vamos pro Chimilapse Que eu já tô cansado desse mundo aqui já Desse Bowser Desse Goutinho grande Eu tô com medo, hein Eu também Vambora, então Vambora Vambora Que é o chefão do Mario Né, ele foi bom Foi divertido Mas, sinceramente Apesar de eu ter achado Que você ia levar a gente Realmente ao encanador Você levou a gente ao Mario E até que foi divertido, moço Foi divertido E o Mario é um bom encanador Você não pode esquecer, não Realmente, hein Mas, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou desse episódio De Chimilapse Deixe um favorito no vídeo Lembrando também Que você pode conferir a playlist Na descrição, né, moço E conferir todos os episódios Na série de Chimilapse A gente passa por várias aventuras Cada episódio Cada dia E é bem legal, né, moço Sim, galera É bem legal, então tchau Tô dando tchau? Tô dando tchau Olha que bonito, hein Tchau Tchau